Muito bem, então, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a essa palestra da série Música, Músicos e Educadores, que está dentro da disciplina Projetos e Atividades de Extensão. Essa palestra de hoje vai falar sobre a música infantil, História e Concepções. O nosso palestrante, vocês já me viram conversando com ele, é o professor Anderson Carvalho, que é doutorando em Música da Unirio, na linha de pesquisa Ensino e Aprendizagem em Música, como bolsista da CAPES. Ele é mestre em Educação Musical pela UFRJ, na linha de pesquisa Educação, Cultura e Pensamento, e também é pós-graduado em Supervisão e Orientação Escolar pela Cândido Mendes. Possui graduação em Licenciatura em Música pela Federal do Rio de Janeiro e Licenciatura também em Pedagogia pela Federal, pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, pela UERJ. Atualmente é professor de Música na Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro e atua como palestrante e oficineiro em diversas instituições de ensino, com o tema de Música na Educação Infantil e primeiro segmento do ensino fundamental. E também a palestra sobre Música na Cresce, para a formação de pedagogas e professoras de música, professores de música. Isso, antes de passar a palavra aqui ao professor Anderson, eu agradeço muito a presença dele aqui, vai ser uma honra para nós, uma alegria recebê-lo, eu tenho certeza que a turma aqui da Licenciatura em Música vai adorar essa palestra aqui. E agradecer também ao professor Rafael Bezerra, que fez essa intermediação, que sugeriu a sua presença aqui e fez os contatos. Muito, muito obrigado também, Rafael, por mais essa dica excelente, essa indicação excelente para as nossas palestras aqui. Então, sem mais delongas, a gente já se atrasou um pouco, vamos passar a palavra ao professor Anderson Carvalho. Muito obrigado, hein? Eu queria desejar uma boa noite a todos, agradecer muito à universidade pelo convite, agradecer ao professor Gastão, ao professor Rafael, é uma alegria poder dividir as ideias da academia, porque as ideias da academia, acho que nunca estão na certeza, né? E por não estarem na certeza, elas estarem na possibilidade, dividi-las e poder compartilhar, ouvir outros amigos, é o que a gente aprende enquanto pesquisador, que é muito importante, né? O contraditório ensina muito a gente. Com o tempo fui aprendendo isso, porque no mestrado eu escutava algumas observações, mas depois você aprende que ouvir o outro é fundamental para o crescimento da própria pesquisa, que não é exatamente sua, ela é de todos, né? Então, eu quero muito agradecer a oportunidade, o carinho. Quero também, em especial, agradecer a presença de duas eméritas educadoras musicais que estão na sala, que é a professora Enip Parejo, que é um sonho, é uma professora maravilhosa, tem um registro de escrita na academia de música, muito importante para a gente. Está tocando aqui. E também a professora Leda Mafiolete, que foi professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, da Faculdade de Educação, professora de Música, da Pedagogia, registrar a presença dela na sala e agradecer, assim como a presença de muitos. Acredito que essa questão do link, durante a palestra, eu ainda estou recebendo algumas mensagens. Aí, se eu ficar um pouquinho torto aqui, é só porque eu estou mandando um link novo para o pessoal. Está bom, gente? Eu queria começar... Eu não gostaria, professor Gastão, de começar... Eu gosto muito de fazer minhas palestras de música com música. Eu pensei de que forma eu poderia... Eu sempre gosto de colocar uma música, Então, eu convidei uma aluna minha que estuda desde os seis anos de idade de violão, que lê baixo e vai aprendendo os trombanos, que é a Fernanda, que está na sala, para tocar uma música para a gente. E depois a gente vai contextualizar, porque acho muito importante, numa palestra de música, a gente escutar a música. Então, eu convido a Fernanda, que tem hoje seus 15 anos, uma linda bailarina, cantora, toca. Está linda ela ali do ladinho. a tocar a música que ela mesma escolheu para tocar para a gente. Está bom? Então, agora eu dou a palavra à Fernanda. Boa noite, Fernanda. Oi, boa noite. Meu nome é Fernanda Lomba e eu vou tocar Tempo Perdido, do Legião Urbana. O que eu sou? O que eu sou? O que eu sou? Não tenho mais o tempo que eu sou, mas tenho muito tempo. Temos todo o tempo do mundo Todos os dias antes de dormir Temos que ser como um dia Sempre em frente Não vemos tanto a pé Nosso suorçalhado É bem mais belo que sensato e amado E tão sério E selvagem 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 Vejo o som dessa linha A tempestade Que chega da cor De seus olhos Então me abraça Que diz mais uma vez Que já estamos Distantes E aí Temos nosso próprio Deus Temos nosso próprio Deus Temos nosso próprio Deus O que foi escondido O que foi prometido O que foi prometido Somos teu jovens 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 Muito bom Muito bom Muito bom Não é porque é minha luna não Gente Mas vamos lá Vamos bater palmas Com a mãozinha Fernanda Parabéns Muito legal Muito bom Muito bom Vou contar pra vocês Que a Fernanda Poucas vezes se expôs tocando Então eu achei uma possibilidade Muito bacana pra ela Porque o ensino de música é isso Se apresentar ao outro Se reconhecer ao outro É também se reconhecer Enquanto sujeito Então Parabéns Fernanda Obrigado pela tua participação Tá bom Obrigada Tchau Muito bem Então Começamos uma segunda parte Da nossa fala Eu vou apresentar meu trabalho Um pouquinho Na tese de doutorado E depois eu vou Na tese de doutorado Tirar o recorte Da nossa fala de hoje E por fim A gente abre pra perguntas Né Gastão Pra conversarmos Pra que isso seja aqui Uma troca Tá bom Eu vou fazer o compartilhamento De tela E a gente já inicia Muito bem Professor Rafael Você vê a tela? Maravilha Então como O professor Gastão Me apresentou Eu depois troquei O título da nossa conversa De hoje Pra histórias Né? Porque a infância Tem muitas histórias Então Mas foi eu que troquei Agora mesmo Nesses dias Eu nem falei Com o Rafael Nem com o Gastão Peço desculpa Desculpa Mas eu quero propor Então Essa modificação No plural Então Música infantil Histórias e concepções Né? Meu nome é Anderson Carvalho Como o professor Gastão Falou Meu programa é Após Aqui da Unirio É um doutorado A minha orientadora A minha orientadora É a professora Andréa Fetna E a minha co-orientadora É a doutora Maia Suemi Bom A minha inquietação De pesquisa Começa Da minha própria experiência Como professor de música A minha pesquisa Surge disso Do meu desejo De tentar entender Os repertórios Utilizados Para a educação musical E como esses repertórios São entendidos Pelos próprios alunos E por nós adultos São 20 anos Dentro de uma sala de aula E eu tive na minha formação Principalmente na UERJ No curso de pedagogia A presença do Paulo Freire E depois no mestrado A ilustre presença Do Humberto Maturana Que são teóricos Que falaram Que trazem A discussão da educação Com o aluno A educação não é Do professor para o aluno Mas é junto Nós estamos juntos Fazendo esse fazer De todos os dias Então A minha primeira questão De pesquisa Minha primeira dúvida É o que determinava A nossa escolha De repertório Exatamente O que fazia A diferença Para escolher o repertório Na aula de música Com crianças Depois No meio do caminho Ainda dentro do doutorado Eu fui nesse seminário Da Funarte Que aconteceu aqui No Rio de Janeiro A Funarte Pegou o pouco dinheirinho Que tinha no período E fez um seminário Chamado Música Brasileira Infantil Né Então eu comecei Eu saí desse seminário Gente E não só eu saí Eu tenho certeza Que outras pessoas Saíram também Sem saber Claramente O que era Música Infantil Então a pergunta é O que é Música Infantil Eu saí muito Se o seminário Tinha intenção De responder O que era Música Infantil Eu tive a certeza Que o seminário Só saiu com a questão De lá Tiveram vários atores Da música infantil No seminário Então O Palavra Cantar O Barbatuque Alguns grupos De pessoas Que faziam músicas Para crianças No Brasil E eles estavam discutindo O que era música infantil Então O meu tema De pesquisa Começou a passar Por essa conversa Ou seja Eu tinha uma questão Prático-teórica Que era uma necessidade Do dia a dia Da sala de aula De entender Como é que se dá A reflexão Da escolha De repertório Utilizando Da aula De música Para crianças E uma questão Filosófica Inclusive Quem me deu Essa sacada Da questão Filosófica Foi a própria Professora Beatriz Hillary Quando faz a entrevista Dela no meu trabalho Que é o que é música infantil Eu passei um tempo Pensando sobre isso Exatamente Música infantil É o que nos foi dado É o que a gente ouviu Nas décadas de 70 80 É essa a nossa conversa De hoje Em especial Esse trabalho Ele tem por objetivo Também ouvir a criança E ter a criança Como protagonismo Como a protagonista Desses fazeres Então Não vou ler tudo Não gosto de ficar lendo Powerpoint Mas é para a gente pensar Então o objetivo Da minha tese É analisar As implicações Das relações Entre a música E a criança Para pensar O repertório musical Afim de contribuir Para a prática E as docentes Na educação Bom Referencial teórico Eu tenho os estudos Da infância Para quem conhece Pouco Conhece Ou não conhece Os estudos da infância Eles são divididos Não vou dizer Que alguém criou Os estudos da infância Eu creio os estudos Esses estudos Foram criados Dentro das áreas E depois Alguém reuniu E entendeu Que estávamos falando De criança Então Você tem a história Da infância A sociologia Da criança A sociologia Da infância A antropologia Da criança A filosofia Da infância Então No meu trabalho Eu pego Itens De cada ponto Dessas áreas Para poder trazer Para a conversa A educação musical Que é a nossa área Conversa a partir Do materialismo dialético E histórico Do Marx E do Engel E utiliza Hermenêutica Dialética Pela capacidade Que a hermenêutica Tem De significar As palavras Os conceitos E poder dialogar O que que significa O que Para cada pessoa Então É essa Dialética E a gente Vai perceber isso Conforme a tese For andando E conforme Eu vou perguntando Aos meus personagens Que as representações De criança Infância Música Para cada pessoa É uma coisa Pode estar próximo Mas ela se diferencia Então assim Por que que O materialismo histórico Porque eu entendi Que as coisas Não se dão Como o próprio Marx Vai dizer Pelo mundo metafísico Mas sim pelas Constituições humanas E coletivas Ou seja Os nossos significados São feitos juntos Nós significamos Esses fazeres juntos A nossa educação É cheia de muitos Significados Já bem constituídos Mas vamos conversando Eu percebi Que eu precisava Primeiro entender Cada conceito Do que essas palavras Significavam Não só No senso comum Mas para algumas pessoas Mas basicamente No senso comum Para entender O que que é música infantil Por exemplo Eu determinei Dentro da minha linha E dentro do recorte Porque no doutorado É sofrido Gente Porque a gente tem Que escolher recortar É terrível Escolher recortar Então música Para mim No doutorado Está sendo entendido Como um ato Intencional O que que eu quero dizer Com isso Passarinho faz música Não Passarinho não faz música Tem um texto Do professor Antônio Jardim Interessantíssimo Que ele diz assim Passarinhos não fazem música Formigas não fazem política Ele vai dizer Que o Bentivir Ele canta O mesmo canto Desde que ele é Bentivir Diferente da gente Que pegou Esse instrumento Né É Que é a música E refez De diversas formas Ao ponto de dizer Que ranger de porta Também é música Mas aí Porque dentro Desse objeto Tinha uma Intencionalidade A intencionalidade De fazer música A canção É entendida como A letra Né Que acompanha a música Música infantil É a música Feita para crianças Né No senso comum É mais ou menos Como a gente entende E o que me preocupa Um pouco Nessa discussão É porque Parece que a gente Meio que naturalizou A música infantil Como um grude Na criança É natural Da criança Gostar Da galinha pintadinha Natural Gostar Daqueles objetos Da música infantil A criança Vai ser entendida Pelos estudos Da infância Não como Um pré-adulto Ela não é Um pré-adulto Ela não é Um vir a ser Então a gente Vai entender A criança Como um sujeito Biopsicologicamente E fisicamente Nos primeiros Passos de vida Na sociologia Da infância Ela vai aparecer Como um grupo Geracional Um grupo De geração Mas isso Não diminui O que a criança É Ela não é Menor Do que o adulto Por conta Desse lugar Que ela habita E os estudos Da filosofia Da infância E tudo mais Vão até Contribuir Belize E o Gatari Vão falar Do devir Criança Que é a nossa Capacidade De ser De estar Sempre aprendendo A gente Sempre está Aprendendo Não importa A idade Que a gente tem Então Mesmo eu Como adulto Eu não sou O mesmo adulto Que eu Que eu fui Quando eu comecei O doutorado O doutorado Me mudou tanto Ele reconstituiu Até a minha ideia Religiosa Sabe Então Nós estamos Em mudança Assim como Uma criança Também está Então Esses referenciais Foram me ajudando A entender Essa questão De como A criança E a música Aparecem Na história Que é o ponto Focal Da nossa Conversa De hoje Então Eu faço Uma análise Bibliográfica Sócio-histórica Utilizo Hermenêutica Dialética Como eu falei Eu vou conversando Com os conceitos Com as ideias E eu fiz Entrevistas Semi-estruturadas Vou fazer Uma análise De conteúdo Com a Bardin E trato Os resultados Com um software Chamado Envivo No caminho Da revisão De literatura Que foi enlouquecedora Porque eu queria entender Como a criança Aparece na história Em relação A música De que formas Nós vimos A criança E a música Então Eu propus Pensar A criança E a música Por três Preposições E isso vai Aparecendo Essas preposições Elas vão aparecendo Não só Na literatura Como conceitos De como lidar Com isso Mas também Vão aparecendo Na história Quando eu vou Buscando o conceito Histórico Então eu penso Música Para crianças Música Com as crianças E música Da criança Ou desde criança Porque aí eu também Vou relativizar Através da hermenêutica Dialética O que que exatamente É música Música É só o que se toca No tempo Ou no andamento É só o que se canta Afinado Bebês fazem música Criança faz música Então essas perguntas Começaram a surgir também E a partir desses três Eu chamei de Tríplice aspecto Da música infantil Eu comecei a debater Esses assuntos Dentro da tese também Como eu disse A análise histórica Me ajuda a pensar Nessas três perspectivas As crianças Foram vistas De diversas formas No tempo Da sociedade moderna Na idade média E a baixa Idade média Alta Idade média Na Grécia Então você pode observar Que as preposições Fazem sentido Tá bom? Esses são meus entrevistados As preposições Fazem sentido Porque eu tô buscando Defender isso Tá gente? Que abuso meu Dizer que já tá tudo certo Esses são meus entrevistados São 15 entrevistados Professor Gastão Então eu tenho A Bia Bedran O Michael Sullivan Que foi o compositor Das músicas da Xuxa E da Angélica Na década de 80 O Toquinho Deu uma entrevista Pra mim Lindíssima A Sandra Pérez Do Palavra Cantada O Hélio Zinskende Que foi o produtor musical Do Cocoricó E da Galinha Pintadinha Durante muitos anos O Jairzinho Que foi cantor Do Balão Mágico E o interessante Aqui na ProArte No Rio de Janeiro A professora Eni Parejo Que está na nossa palestra O professor Joaquim de Paula Que trabalhou com teatro E crianças durante anos Inclusive se eu não me engano Ele é morador de Petrópolis O professor O Tim Rescala Que não é um professor Mas trabalha com música E teatro há anos O professor Eugênio Itadeu Que é professor Da Federal de Minas Gerais Que trabalha com teatro E música Ele é um dos membros Do Mocilique Que é o movimento Da canção latino-americana Para crianças E para infância Um movimento maravilhoso Vocês precisam conhecer A professora Beatriz Hillary Que é uma pesquisadora Ímpar Na nossa área Dulce Marta Lino Que inclusive Eu acho que foi a professora Que esteve Que assumiu a cadeira Da professora Leda Mafioletti Lá na URBIS E a professora Angelina Bruk Que por muitos anos Teve grupos de música Para crianças E agora assumiu A cadeira De docência Em educação musical Na Federal de Minas Gerais Esses são meus entrevistados Para tentar entender Esses conceitos E buscar compreender Um pouco As relações Entre música e criança E o que é música infantil Tá bom? Então Minha tese Tem essas quatro etapas As metodologias Os estudos da infância A música e a criança Os repertórios Que aparecem na história E a análise Das entrevistas Agora que a gente Começa um pouquinho mais Na nossa palestra Tá começando agora a palestra? Não, tá começando não Porque esse é um recorte Mas a gente Vai andar esse recorte Da noite de hoje Na história Então É preciso entender Que na história Nós observamos a criança De diversas formas A história A história da criança É uma história Que ela passa A ser contada Pelo livro Do professor francês Filipe Arriet Pesquisador Que conta A história Da social Da criança Da família Ele vai descrever Que a criança Não era A infância Não existia Na idade medieval Na alta E na baixa Então a criança Não era vista Como é visto hoje Só passa a ser vista Como nós Observamos a criança E a infância A partir do século XVII E XVIII Por alguns adventos E eu vou falando Sobre eles Então a criança Não tinha a mesma Precação que nós temos E tudo mais Não Que nós temos hoje E depois Tem um livro Interessantista Do professor Colin Que fala Que o professor Inclusive Teve uma briga Depois que o Arriet Publica esse livro Os historiadores Atacam ele Os medievalistas Então chamam ele De medievalista De final de semana É terrível Eles botam isso Nos livros E ele acaba afirmando Que na verdade O Arriet Não achou Uma infância Não é porque A infância não existia É porque havia Uma infância Tão diferente Da nossa Que era difícil Se perceber Mas que as crianças Estavam lá Fazendo Os seus conteúdos Marcando as suas Histórias Agora a gente tem Um problema Na história Da criança As crianças Não falaram Sobre elas Tanto que o termo Infante É o não falante Né Infante Infância E o termo Inglês Para criança Children Child Não sei Falar muito bem Desculpa É o que não escreve Então você não tem Relatos de crianças Contando suas histórias Então você tem sempre A perspectiva do adulto Do que é ser criança Nos últimos 20 anos Nós tivemos 20, 30 anos Surgiram vários Historiadores Estudando a história Da criança Se vocês buscarem Os livros Assim História da criança Na China Antiga História da criança No Japão História da criança Na África Eu fui buscando Esses livros É interessantíssimo No geral O que eu posso dizer Para vocês É que a valorização Da criança Ela só vai acontecer Mesmo Do século Dezoito 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 Eu espero Eu espero Mas tentar buscar O que nos leva A ser um pouco O que somos Hoje Por exemplo No Brasil Estou conversando Com brasileiros Então De qualquer forma A gente sabe Que a música Fazia parte Da educação Da Grécia E de Roma Os meninos Tinham aula De música Em especial Os meninos Então você tem Essa peça De cerâmica Que está bem No meio Da imagem Que tem um menino Com o seu pedagogo Aprendendo As suas lições E você tem Um aulos Aqui em cima O instrumento Então a música Fazia parte Do ensino deles E depois Eu encontrei Um livro Mais para frente Que vai do século VI Eu vou dar Alguns pulos históricos Porque realmente Eu não tenho Esse material Ele é um material Difícil de encontrar Inclusive em inglês Em outras línguas Mas eu Quando eu achei Esse livro Da professora Susan Boyton E Eric Rice Que são jovens coristas Ele conta A história Dos meninos Coristas Por sinal Eu acho que Deve ser um livro Muito interessante Para o pessoal De Petrópolis Que é uma cidade Dos corais De criança Que conta A história Dos meninos Inclusive de meninas Em um dos capítulos Dentro dos monastérios E das igrejas E como era O ensino deles Como é que era A vida dos meninos O livro é grande Tem oito capítulos Com vários pesquisadores Historiadores E professores de música Observando como é que era A vida das crianças Com relação ao ensino de música E o que se observa Nesse período É que o ensino De música Ele era o mesmo Do adulto Não se identificava Uma diferença Assim como a Rie diz Não se identifica Uma diferença Entre a criança E o adulto Então não tinha Um cuidado especial Para ensinar as crianças Um exemplo desse É que o menino Fazia 12 anos E ele chegava E ele chegava Na muda vocal Ele era expulso Da igreja Se ele não encontrasse Uma outra profissão Dentro do monastério Ele simplesmente Era expulso Porque a voz dele Não cabia mais Naquele grupo Ele não podia Fazer a função Da mulher Nos coros Que era a função Da tessitura Mais aguda Esse é um dos exemplos Outro exemplo Que acontece nesse período E acontece também Mais para frente No renascentismo E tudo mais É a questão Dos castrates Que vai aparecer Durante muito tempo Nem todo castrate Dava certo Fez a cirurgia E ele vai virar Um grande cantor Não Nem todo castrate Funcionava Então ele fazia Cirurgia Sofria aquela Violência física Mas depois Ele não virava Um grande cantor As famílias Ficavam muito felizes E levavam As crianças Para poderem ser Cuidadas pela igreja Porque não se tinha dinheiro Então Uma criança Inclusive Ela sustentava A família Quando ela ia Para a igreja Cantar Então essa é a primeira relação São crianças Que são tidas Como trabalhadores Da igreja Nem todo mundo Gostou desse termo Que eu botei Trabalhadores da igreja Não Mas eu estou chamando assim Porque era um pouco A função deles E cantavam as músicas Do adulto Veja que nesse período Queridos amigos Você não tem música Da galinha pintadinha Também é difícil Imaginar alguém Cantando galinha pintadinha Na igreja Mas você não tem Aí a fábula Ou a brincadeira Ou o sonho Você tem o salve Regina Ave Maria Os cantos Das partes da missa Eram essas músicas Que as crianças Aprendiam nesse local Tá bom? Um pouco mais à frente Eu vou pular esse corre-ponto Para a gente Esse também Me desculpa Do século XV Ao século XVII Eu observei Algumas coisas Você observa Algumas falas de música Na nossa colônia Era comum Já ensinar crianças E se preocupar Em ter Você começa Uma preocupação educacional Isso a própria história Da educação Vai mostrar Que do século XV Para lá Dezesseis Você começa a ter Uma preocupação Diferenciada Com a criança E com o aluno Então o termo aluno Começa a surgir O termo criança Começa a ter uma outra vida As ideias de infância Vão nascendo E se dividindo Com o adulto Os primeiros passos Então conta aí O padre José de Anchieta Pelas manhãs Os meninos vão pescar Para si E para os seus pais Que não se mantém De outra coisa Relata o padre Em junho de 1959 À tarde Voltavam os meninos Para a escola Que durava Três a quatro horas Depois da escola Havia doutrina Para todos da aldeia Que acabava com salve Cantado pelos meninos E uma ave maria Então veja o repertório Da criança Que era um repertório Do adulto Do século XVI Um pouco mais à frente Eu achei uma fala E eu fiquei muito feliz Com essa fala Inclusive quem me ajuda A achá-la É a professora Anny Parejo Do Comênios Que começa Os primeiros passos Em dizer Que a música Para a criança Deveria ser mais simples Ele diz Lá embaixo No negrito No quarto e no quinto ano No sexto ano As crianças assimilam Mais poesias Memorizando Pequenos versos sagrados De que falarei Mais adiante Para tratar Do exercício Da piedade Então é o primeiro momento Que eu encontrei Nessa minha história Da criança Da música Que alguém diz assim Olha As crianças Devem começar A aprender Com pequenos versos E com coisas simples Porque Comênios Ele fala isso Num livro chamado Escola da Infância Que é publicado Antes da didática Magna dele Quando ele começa A dividir Os alunos Por ano É o início De uma psicologia Da criança Eu começo A me preocupar Que a criança Precisa ter Um ensino diferenciado E a música Já fazia parte Desse período E se apresenta Num livro De educação Que não necessariamente É um livro De educação musical Um pouco mais A frente Eu vou ter A presença De Rousseau Rousseau É importantíssimo Para a gente Ele é fundamental Porque ele é O iniciador De uma parte Significativa De tudo Que nós vivemos Hoje Ele cria A chamada Educação romântica O romantismo Quando ele publica Do Emílio E da educação Já influenciado Por Comênios O Rousseau Revoluciona A nossa forma De olhar a educação Às crianças Inclusive Na obra Emílio Aparecem Uma série De elogios Ao Emílio Por ser um bom músico Ele afina O seu próprio cravo Ele conserta Os seus instrumentos Então O Rousseau Ele No próprio livro Ele entende E se preocupa Que a criança Já deveria Ter uma educação musical E demonstra isso Pela educação musical Do Emílio Que é ímpar É ímpar Vamos lembrar Que Rousseau Era professor de violino Ele vai para a França Dar aula de violino Ele dá uma fugida Para a França Como professor de violino Então Ele é o responsável Para a parte Da enciclopédia De Rue Que fala de música É um filósofo Que foi muito importante E nos livros De história Da educação musical Inclusive Eu acho Que deveria aparecer Como o primeiro Educador musical Da nossa Da nossa forma De observar A música A música Perdão A educação musical É Rousseau É tão importante Que a obra Emílio Que geralmente Os nossos livros De educação musical Começam com D'Alcroze E eu lembro Que o nome Do D'Alcroze É Emily D'Alcroze E o Emily Em homenagem A obra Emílio Pelos pais De D'Alcroze Serem educadores Então Se observa A importância Da influência Que Rousseau Faz em Pestaloze E depois Nos outros autores Que vão aparecer Na educação Que de qualquer forma Também Aparecem como Escritores Da presença Da música Eu também quero Não posso deixar De dizer A presença De Moza Que parece Ser na história O primeiro The Voice Kids Da nossa história O primeiro Talento musical Moza reclama De viajar E de não ter infância Existem jornais De época Com ele reclamando Que o pai dele Pegava ele E viajava Para as cortes Para tocar E ele reclamava Com saudade Da mãe E tudo mais Então Moza era esse Gênio infantil Que eu apresento Como um das primeiras Personagens Que é uma criança Que é observada Como um talento musical Vamos lembrar Que nesse período Se inicia também Um pouco mais à frente Os conservatórios De música Assim como Se iniciam os colégios E a gente tem O início Do ensino virtuosístico Da música A gente ensina Pelo virtuosismo Pela capacidade De quem toca melhor Mas por enquanto Ainda século XVIII Nas minhas buscas Nas minhas coletas Eu não encontro Um repertório Parecido Com o que a gente Entende Como música infantil Hoje A música A música ainda Era uma música De adulto A criança aprendia Com músicas De adultos Os métodos Infantios Começam a surgir Um pouco No século XVIII E alguns No início Do XIX Às vezes Alguns métodos De cravo Com algumas páginas De como ensinar Crianças O professor Fagerland Aqui no UFRJ Publicou um método De cravo Vários métodos De cravo Do século XIX E XVIII E um deles Mostra Uma preocupação De como ensinar Crianças Eu também encontrei Os luthiers Começando a se preocupar Em criação De instrumentos musicais Para crianças Era uma coisa Que a priori Também não era observada Então É nessa virada Do Rousseau Para frente Que a gente Começa a se preocupar A entender A administrar Que a criança Vai ter uma outra Forma de aprender Tá bom? E no século XIX Virada para o XX Eu encontro Então Um primeiro livro Na minha busca Olha que eu busquei Bastante Que é um livro De canções infantis E aí Esse livro Tem a cara Da galinha pintadinha E do sapinho Que é um livro Do professor Frobel Que foi um pedagogo É o criador Do jardim de infância Eu encontrei Esse livro Numa universidade Alemã Na biblioteca Esse livro aqui Branquinho Que são músicas Para as mães Para as mães cantarem Para os seus filhos Não encontrei Que cantavam orfeões Em algumas literaturas Sobre a história Dos orfeões Eu falo assim Os franceses E camponeses franceses Ou eles cantavam Ou eles brigavam Então Se colocava eles Para cantar Nos orfeões Depois é que o orfeão Vai aparecer Como uma forma De educação Aparecem também No século XIX Uma série de livros De canções Para crianças Principalmente Na segunda metade Do século XIX Isso vão apresentando Alguns na minha Na minha tese E aí Eu percebo uma coisa Que meio que Que nasce junto Ou impulsiona Eu não consegui deixar claro O início Da literatura infantil Ou seja Quando se pensa Na literatura infantil No século XVIII Parece que a literatura Impulsiona A nossa ideia De música infantil É como se a música infantil Fosse uma história É cantada Então Quando os contos De fada Aparecem na história Eles voltam a aparecer Porque não tem E as fábulas De Exopo Mas as fábulas Aparecem E as histórias Para crianças Começam a surgir Os irmãos Gwyn Começam a pegar As histórias Que eram de adultos Até a fábula Não era uma fábula Para criança Você tinha o coelho Tinha a galinha Mas as histórias Eram adultas Quando eles começam A pegar Esse material E transformar Para crianças Parece que também Começa a surgir O que eu posso chamar Hoje de Uma música infantil Alguém preocupado Em fazer Uma música Que se estabelecesse Com a ideia De infância Que também é criada Nesse período Tem dois gráficos Aí nesse slide Eu fiz uma pesquisa Em algumas universidades E felizmente A Universidade de Princeton Muito legal Quando você faz O gráfico De algum termo Quando você faz A busca De algum termo Na Universidade de Princeton Que é a Mendel Ela faz um gráfico Para você De quando aparecem Os livros Com aquele termo Se você for observar O gráfico Que eu coloquei Eu botei lá A busca Era a música infantil Em inglês É claro E aí você percebe Observa Que os livros Que aparecem Com o termo Música infantil Ou música Para crianças Só começam a surgir A partir de 1800 E eu achei Interessantíssimo Que também bate Com a informação Que a ideia De música infantil Só surge Pós o romantismo E pós Ao advento Da literatura infantil Né Então assim Você tem Eu começo a perceber Que é um ensino De música Do virtuosismo A psicologia Começa a afetar Afetar não é bem A palavra Mas inserir-se No ensino de música Você se preocupa Em quem está Escutando a criança Né E mais para frente No nosso século A sociologia Que eu vou falar Um pouquinho mais para frente No início do século XX Eu vim para o Brasil Entender como no Brasil Nascem as nossas Canções folclóricas Vamos lembrar Que o folclore É meado do século XIX Em 1850 60 Porque os estados Nações estão nascendo Então era necessário Ter um folclore Mas a minha pergunta É mas quem falou Em qual momento Alguém diz Que uma música É folclórica E por ela ser folclórica Ela é infantil Vamos lembrar O Arrier vai dizer Que os brinquedos De crianças e adultos Não se diferenciavam Eu tenho uma sugestão Professor Gastão Esse é um chute Que eu não sei Se eu vou poder Botar na tese Mas aqui eu posso Falar só entre a gente Que Quando surgiu O século XIX O adulto Foi para a fábrica E a criança Foi para a escola Nós começamos A partilhar A brincadeira Então brincadeira Era coisa de criança E coisa séria Era coisa de adulto Vamos lembrar Que os adultos Brincavam de roda E brincam de roda Numa série de culturas Aonde então Isso batia na minha cabeça O tempo todo Em qual momento Alguém disse Que Uma música Uma cantiga de roda É para crianças Ou somente É para crianças E aí pesquisando Eu conheci Essa linda pesquisadora Professora mineira Chamada Alexina de Magalhães Parece ter sido Professor Rafael A primeira vez no Brasil Que alguém Pelo menos É o que indica As literaturas Pegou um livro De cantigas de roda E escreveu Viajou pelos estados Colheu as músicas E escreveu um livro Cantigas e crenças Do povo Ela tem três livros Com partituras Que eu quero muito gravar Com os meus alunos Eu estou me organizando Para gravar Que são as primeiras Versões das cantigas De roda Que nós conhecemos Hoje A primeira vez Que alguém escreveu Eu vi uma barata Ou pelo menos Transcreveu em partitura Antes disso Realmente não encontro Porque os manuais Que eu encontrei De educação musical Do século XIX As crianças Cantavam Hinos pátrios O máximo De infantil Que tem aqui No Pedro II Numa visita De um De um político De uma pessoa importante Que no Pedro II Ele dizia assim Ah Vai visitar Um político importante E as crianças Vão cantar Hinos infantis Mas os hinos infantis Eram hinos militares Hinos de proclamação Da república Hino da bandeira E tudo mais E quando a professora Alexina Ela começa Isso em 1907 1912 Ela publica o seguinte Ela Aqui no Izerge Ela é chamada Como mãe Da literatura infantil E ela começa A colher Essas músicas Pelo Brasil Só depois É que o Villa-Lobos E o pessoal da SEMA Vai pegar Esse material Junto com Outros materiais E fazer O que nós chamamos Hoje De guia prático Porque a minha dúvida E eu tinha essa dúvida Onde o Villa-Lobos Tinha encontrado Essas coisas Porque o Villa-Lobos Viajou o país Eu tinha essa dúvida Viajou o país Encontrou O pessoal da SEMA Da Secretaria De Educação Musical Inclusive Na separata Do guia prático De 2009 Os autores dizem Que o pessoal da SEMA Juntava uma partitura Sem letra De um livro Com a poesia De um outro livro Juntava as duas Fazia uma música E botava no guia prático Então a gente tem Uma invenção Do folclore musical Infantil brasileiro Um grupo de pensadores Eu também entendi isso Como os primeiros passos De uma música infantil brasileira O assunto é mais longo Mas o nosso tempo É apertado É importante pensar Que no século XX Eu vou dar uma geral De tudo que eu falei Você tem O século da criança A etnomusicologia Aparece Dizendo que outros tipos De música Em outros lugares Têm o mesmo valor Os estudos da criança Também aparecem Você tem um avanço Da pedagogia E da psicologia Você tem a ideia De indústria cultural De massa Que também vai aparecer No meu trabalho É o século Da iniciação musical Que antes disso Você tem poucos adventos De iniciação musical É o momento Que se começa a pensar Em música para crianças Você vê o Orfe Fazendo isso Nessa virada O Dal Cruze Fazendo isso Nessa virada O Kodaly Fazendo isso Nessa virada E a música Contemporânea É concreta Essas coisas Vão mudando A nossa forma De ver a criança E a música E por isso Um pouco Essa reflexão Eu tive Um pouco De dificuldade Com as cantigas De Nená Existem alguns Autores Que vão dizer Que a cantiga De Nená Também pode ser Considerada O lamento Das mães Mas é isso O autor diz A gente traz Para a discussão Mas em especial Eu observei Cantigas de Nená Em vários lugares Do mundo E em várias fases Da história Inclusive na Grécia Você tem cantigas Para Nená Mas em alguns momentos Nem sempre A cantiga de Nená Ela era Para um adulto Cantar para uma criança Era de Nená Era uma cantiga Para dormir E aí eu entro No século XX Tentando entender Por que E como Se faz A música A tal Da música Infantil Essa outra Relação Da música Com a criança E descubro Que em 1940 Mais ou menos Você começa As músicas De LPs Os discos E parece Ao que tudo indica Os primeiros Discos infantis Vêm do Braguinha Que são as histórias Infantis E do palhaço Querequinha E a gente tem Um grande auge Disso Na década De 80 Você tem grupos Anteriores Mas você tem Um salto enorme Disso Com a continuidade E a presença Da Xuxa Da Angélica E eu comecei A contar a história Dessas produções Para entender Que Todo esse material É uma música Feita para a criança É um adulto Brincante Que faz uma música Para a criança Admito que Para mim Foi revelador Foi importante Porque eu vivia A década de 80 Com muita intensidade E eu achava Que essas músicas Eram músicas Naturais Da criança Na verdade É a forma Pelo menos eu proponho É a forma Que o adulto Vê a criança Eu inclusive Adiciono ao trabalho Uma ideia Do professor Porran Que ele chama De infância iônica É um tempo grego Não cronológico Que é o diferente Do cronos Onde você Observa adultos Fazendo músicas De crianças Mas sendo brincantes A Arca de Noé É um exemplo Você tem o Vinícius E o Toquinho Brincando de fazer música Lá vem o Pato Pato aqui Pato lá A ponto de ser Uma brincadeira De adultos De ter a música A aula de piano Para quem não lembra A música A aula de piano Conta a história De um adulto Professor de música Que vai bulinar Sua aluna Eu não estou dizendo Que é uma pedofilia Mas do ponto de vista Político É uma pedofilia Se a gente pegar O repertório Da década de 80 Você vai ver Muitas músicas Com crianças Cantando Com mensagens Outras Mensagens Tem uma que fala Que quando ele vai No banheiro E pensa na Xuxa Ele fica empolgado Porque eram adultos Fazendo músicas Pensando Ou na sua própria infância Ou pensando O que é infância Porque infância É uma invenção E o próprio Professor Arrie Vai dizer que Essa é uma invenção Entendo Queridos amigos Dessa noite Que isso faz Muita diferença Quando a gente Pensa e escolhe As nossas músicas Para a criança A nossa aula de música Ela compõe a criança Como participante Ou como um ser passivo Então quando a gente Coloca as músicas Da Galinha Eu não estou excluindo O Baby Shark Eu não tenho problema Nenhum dele Ter dois acordes Porque ele também Faz parte do repertório Da família Da criança Eu não tenho problema Com ele Inclusive eu escuto Com os meus alunos E danço com eles Mas Que fazeres da aula de música Para além De um aluno Que é passivo A gente escuta As músicas Que as crianças fazem A gente faz música Com as crianças Né Isso é um pouco Das reflexões Que eu venho trazendo Na última sessão Desse capítulo Eu vou discutir A pedido das minhas orientadoras Que ficaram muito preocupadas Com razão Da minha tese Estar muito Eurocêntrica Trazer histórias De crianças Para além Da Europa Só que vamos admitir Que não é tão fácil Porque Nem todos escreviam Ou registravam Suas histórias Mas eu encontrei No John Black Uma história linda Das crianças Venda John Black Em 1960 Vai na Na aldeia Venda E descobre Que as crianças Venda Faziam música Para os adultos Ou sobre os adultos E que as músicas Das crianças Venda Eram mais difíceis Ou tão difíceis Quanto as músicas Dos adultos E que a música Da criança Venda Ela era extremamente Respeitada Na aldeia Mudando um pouco O conceito De uma criança Que é um ser passivo Na educação musical Aí olha que interessante Vou contar uma fofoca Para vocês 40 anos depois 50 anos depois Que o Black Inverna Na aldeia Venda Eu encontrei Um outro artigo Eu posso dar Citar Desculpa É muita coisa Uma pesquisadora Volta na aldeia Venda Para ver como é que as crianças Estão fazendo música E ela fala que as crianças Não fazem mais música Como antes Porque As crianças agora Estudam numa escola E eles aprendem música Na escola Então eles não fazem mais música Como faziam Sem falar no advento Da internet A internet entrou na aldeia Então as crianças Venda Devem estar fazendo TikTok Mudando A relação Eu também encontrei isso Algumas falas De pesquisadores Sobre os aborígenes Australianos E o grupo Mibiá Guarani Uma pesquisadora brasileira Muito interessante Acabou de publicar agora Prometo dar um nome Para quem me pedia Ela vem dizer Que a música Das crianças Guarani Nessa tribo Guarani Não tem diferenciação Com a dos adultos É tão respeitada Quanto a do adulto E não existe uma música infantil Como a gente entende Né Para a gente fechar Porque eu já falei bastante Eu quero que a gente reflita E eu proponho Eu quero Olha que absurdo Eu proponho Na nossa noite Que a gente reflita Como nós observamos As nossas crianças Nas nossas aulas de música E que fazeres A história da música Com as crianças Podem ajudar a entender Que a sociedade mudou E que a criança hoje É protagonista Dos seus fazeres E que é possível E é necessário Incluí-la nas decisões De forma assertiva A história da educação musical Passou pelos seus processos Mas hoje Nós mudamos Os nossos conceitos De música De criança E de infância Né Se as crianças Fazem suas próprias músicas E outras civilizações Apresentam Outro tipo de protagonismo E apresentação musical Não poderíamos então Pensar no tripse aspecto No para, com e desde a criança Então o levantamento Desse trabalho Sugere que a música infantil É uma invenção Uma invenção do adulto Que pensa criança Um pouco das referências Foi o pessoal Que gravou a palestra E eu queria muito Agradecer o convite De vocês Desculpa por ter falado muito Se falei demais Gastão Tá sem o microfone Liguei, liguei Nada Falou demais Nada Estamos aqui Eu tenho certeza Que tem um monte de gente Querendo ouvir mais Ouvir mais ainda Né Mas Como o tempo é limitado Realmente Infelizmente Vamos Eu queria começar Já abrindo Para as perguntas Só uma coisinha Uma informação Para os alunos Eu vou colocar No chat Enquanto a gente Vai fazendo as perguntas Eu vou colocar no chat O link Para o formulário De presença Tá bem? Então já vou Começar a colocar Isso daí agora Para vocês fazerem isso Mas Antes disso Eu quero ouvir A primeira pergunta Bárbara 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 está se coçando Que eu tenho certeza Bárbara Não tem não? Não É que na verdade A pergunta que surgiu Ele meio que respondeu Porque ele foi falando Da Da história Enfim Da educação Musical Infantil E aí eu fiquei Me perguntando Justamente Sobre a questão Do folclore Falei Gente De onde eles tiraram Como que chegou Nessa 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 concepção De que o folclore É uma música Para criança Porque realmente A gente aprende A gente aprende Dentro da musicalização A trazer o repertório Do folclore Enfim Mas ele acabou Respondendo E Eu só tenho a agradecer Mesmo A palestra Bem bacana Bem interessante Eu queria acrescentar A sua fala Bárbara A academia É isso Eu falo Vocês podem discordar E a gente conversar Aqui É esse o papel da academia A ideia De que a música folclórica É infantil E é para criança É uma invenção Alguém 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 Algum dia Disse assim Ó Isso daqui Cabe na criança Então eu vou colocar Na educação Isso não é uma coisa Só do Brasil Não Isso acontece em outros lugares Mas de alguma forma Não é um absurdo Também pensar Que as crianças Gostam de canções Simples E que elas gostam De canções Com rimas E que elas gostam De canções Com fraseologia Simples Talvez com Por que? Elas ainda estão Nos primeiros passos Biopsicofísicos Lembra que a gente Falou no início? Agora Se você for observar A música infantil Ela é muito prazerosa Porque ela tem um ostinato Ela tem uma repetição Ela é fácil De saber o que vem A possibilidade Mas os adultos Fazem a mesma coisa No baile funk É Desculpa Mas a verdade é essa É uma repetição prazerosa É Se a gente for Observar A música Que o adulto gosta Gente Eu vou dar um exemplo Muito prático Para vocês Eu fiquei muito impressionado Eu não conheci A Marília Mendonça Eu conheci a Marília Mendonça Na pandemia Mas eu fiquei muito impressionado Que a forma musical Da Marília Mendonça Era uma forma simples De A e B Com rimas E com temas Que todo mundo Queria falar Pronto Ela conseguiu fazer a live Com mais acessos No Brasil Fez um dinheiro absurdo Em 2019 Não está tão distante Do prazer Que uma criança tem Em ter coisas simples Né? É prazeroso Para a criança O lúdico Eu não estou dizendo Que as músicas Lúdicas Mas é também Prazeroso Para o adulto O lúdico Ele também gosta Então a nossa Criação A nossa ideia Porque é literal O que eu estou falando Tá, Bárbara? Alguém disse que é E a gente vem comprando CDs E tudo mais Tem Só por último Eu vi uma pesquisa Muito interessante No Mato Grosso do Sul Eu peço desculpas Por não falar os nomes É porque Eu admito que o doutorado Prejudicou muito A minha memória Eu queria sair melhor Do doutorado Mas eu acho que ele vai me tirar Uma parte física Do meu cérebro E que ele diz Que a maioria das músicas Que as crianças aprendem É no carro da família É escutando música Dentro do carro E a música que ele aprende É a música que o rock O rock que o pai gosta A música que a mãe gosta Muito mais do que As próprias músicas Que nós dizemos ser infantis Tá bom? Ou chamamos de infantis E você Sei lá É uma suposição no caso Será que a escolha Talvez pelo repertório Folclórico Tem a ver com a questão Uma questão nacionalista De buscar As raízes Enfim Do povo brasileiro Será que Eu não sei Estou supondo Porque a gente Bárbara Na verdade você sabe Porque você tem razão Existe um desejo Um fânico Muito grande Nesse período De criar uma cara de país A gente não era um país A gente é uma reunião De vários outros países Que se torna um país Tanto que as nossas músicas Folclóricas É a África Espanha E Portugal Então você junta Essas informações As pessoas Alexina colheu Outros autores colheram Juntaram E disseram Isso daqui é a música Infantil brasileira agora Nós criamos o Brasil E criamos o folclórico brasileiro O que me incomoda É quando a gente acha Que isso é a única opção E isso é dito em jornadas A gente vê em reportagens Olha Ninguém está cantando Mais que a antiga de roda Sim Tudo bem Tem outras coisas Também é cantiga de roda Também é o folclórico Mas naturalizar isso Na criança Talvez seja algo Que a gente precise conversar Sim E aí, gente? Quem mais quer perguntar Alguma coisa? Eu não quero passar Na frente dos alunos A gente fica curioso Se permite? A vontade Eu queria perguntar A respeito Da frequência dos ostinatos Em musicalização infantil A gente tem estudado bastante Em educação musical O quanto que é importante Mas como é que a gente pode aplicar Talvez um ostinato Dentro talvez de um repertório Porque o repertório não seria só ostinato Ou então dentro de outros contextos Por exemplo As propriedades do som Além do mais também Eu queria perguntar Porque na verdade O ostinato Não é tudo que se ensina E a gente não pode basear tudo também Em ostinato Senão vai ficar tudo Uma coisa só Mas Eu acho que eu tenho Um certo problema Quando se trata Da educação musical infantil De trazer Cada vez mais Novos elementos Para a aula Parece que toda aula É a mesma aula Aí eu queria Saber um pouco mais Como é que eu posso assinar isso Anderson, você está sem microfone Eu escutei o Caio Muito baixinho Eu não sei se o professor Gastão Pode me ajudar A me explicar a pergunta dele Eu nem queria interrompê-lo Opa Espera aí Espera aí O Caio estava falando Mais sobre a questão Dos ostinatos Né E assim Bem especificamente Ostinato Ostinato mesmo Sendo usado Em sala de aula E o que você acha E como faria o uso Desse Desse recurso Dentro de uma aula É Eu acho que eu faria Vários usos De várias possibilidades Né Eu também não quero dizer Que o ostinato É a minha bandeira Minha bandeira É a música Crianças Elas curtem tudo Não Vamos observar As crianças No Tik Tok Ele hoje Precisa olhar O que as crianças Estão fazendo E é muito mais Do que um ostinato Que está ali Eu acho Caio Que o processo De musicalização infantil Ou da experiência Da criança com a música Ela tem que passar Por vários tipos De propósitos E de experiências Né O ostinato É uma opção Metodológica Da metodologia Você pode fazer Na sua Na sua parte Metodológica Trazer o ostinato Porque ele realmente Facilita Em alguns momentos Porque você tem Você não tem tantas mudanças Mas veja O aluno sempre vai precisar De algumas diferenças De algumas coisas novas E essas propostas São importantes Então É com o ostinato E com outras mudanças As coisas Espero que eu tenha Te respondido Caio Beleza Valeu E aí Bom Enquanto o pessoal Vai pensando aqui Eu vou lembrando Observando algumas coisas Que realmente São surpreendentes Assim Na sua Na sua palestra Né Por exemplo A figura Da A Lixina Eu esqueci o sobrenome Dela agora Magalhães Alexina Magalhães Que era uma figura Que eu nunca tinha Ouvido falar Né Não sou pesquisador Especificamente Dessa área Né Então Eu nunca tinha ouvido Falar da Alexina Magalhães Porque quando a gente Porque quando a gente pensa Nas pesquisas folclóricas Né As pesquisas do folclore A gente pensa mesmo É no Villa-Lobos Que começou a recolher As canções Que depois ele usou Né Na Como é que é Ah meu Fugiu agora o nome do Do livro do Villa-Lobos Quer dizer Da coleção Né Do Do Guia Prático Isso Fugiu o nome aqui Né O Villa-Lobos Que ele reuniu No Guia Prático Que ele arranjou Né Essas canções folclóricas E que muita coisa Foi pesquisada também Pelo Pelo Mário de Andrade Né Também na missão De pesquisas folclóricas E tal Mas E São os nomes Que ficam Né Associados Com essas pesquisas Na área do folclore E nunca Se fala Nessa Nessa pesquisadora Né Isso foi uma coisa Que me surpreendeu Né Uma Uma novidade Inclusive A separata Do Guia Prático De 2009 Gastão vai dizer Que existe uma reclamação Eles fazem uma crítica Né Os autores Dizendo que Alexina E o Guilherme De Magalhães Guilherme Esqueci Guilherme Esqueci Que são os primeiros Realmente Quem Parece Ao que tudo indica Editou algum livro Com partituras De cantilhas infantis São esquecidos Pelo Vila Então Existe Uma acusação Assim Ele pegou O nosso material Esqueceu De citar Gente Mas é o Anderson Que está falando isso Na parede Não Vai lá na separata Do Guia Prático E os autores Fazem a crítica Principalmente Porque a Alexina Não usava o nome dela Ela usava o nome De Ickes Eu tive Porque é um nome masculino Eu não podia publicar Eu tive dificuldade De achar os quatro livros dela Achei com muitos meses De busca Em bibliotecas Eu achei Consegui o PDF E a Alexina Já vem aparecendo Para a academia Tem alguns anos Então teve Há pouco tempo Agora Na Universidade De São João Del Rey Um seminário Sobre a Alexina Para entender Porque o trabalho dela Não foi só com a música Ela também É meio que A mãe da literatura Infantil brasileira Eu não conhecia Quando eu Tive contato Com esses livros Gastão Eu fiquei muito impressionado E eu fiquei muito impressionado Com as primeiras versões Das músicas Ela inclusive Admite de onde Ela pegou Essas músicas Porque a gente pergunta Música infantil Ela aprendeu com as crianças Não Ela pega essa música De várias pessoas Das viagens dela Ela pega essa música E diz Isso é música folclórica E é folclórica infantil Porque ela era uma professora Preocupada em criar Um folclore Também negro Também índio E tudo mais Então ela vai E dá um nome A essas coisas Agora também Ela não tira isso do nada Ela vê outros países Fazendo isso O folclore E vai aparecer Um folclore infantil Em outros países Mas é uma pesquisadora Interessante Que vem aparecendo agora Eu tenho até desejo Gastão De publicar Esses trabalhos Na educação musical Porque eu acho Que realmente Não está avisado Não está sabido Importante mesmo Ter esse material Sendo ainda Mais antigo Do que o material Do Vila E do que do Do Mário de Andrade Certa Às vezes Traz versões diferentes Até da mesma canção É interessante A gente poder ter acesso A esse material Então se conseguir Conseguir fazer A publicação Claro Mas uma coisa Uma coisa que eu estava Percebendo Que nessa Também na sua palestra É que Uma coisa que você falou Que bateu Assim Muito claro Para mim Eu tenho um aluno Que ele está justamente Agora fazendo Terminando a monografia Para encerrar o curso E que ele compõe Canções Para a educação infantil Para usar na educação infantil Então ele procura Ensiná-los Assim Demonstrar conceitos musicais Usando essas canções E ele queria fazer A monografia A respeito Desse assunto A respeito Da música infantil E de como isso era usado Como isso era usado Na educação Em tempos anteriores E eu Muito ingenuamente Eu falei assim Pô Anderson Anderson por acaso O nome dele também Olha que coincidência Nome bonito Nome bonito Nome bonito O Anderson Eu falei assim Anderson Isso é legal Você já tem O seu material Que pode servir de exemplo Que a gente pode usar Na monografia Tem Esse material Que você pesquisou Que vem desde Pô Desde a década de 50 60 40 O que seja Falei daquela coleção Disquinho Que tinha Pô É uma coleção Bonita Com as músicas Do Braguinha E os arranjos Do Radamés Em Atlee São coisas lindas E tal Que ele poderia pesquisar Para usar nesse negócio Mas é legal Que você procure E ver Como é que isso era usado Em tempos mais antigos Ainda Dá uma pesquisada Pô Gastão Eu não estou achando nada Eu falo assim Pô Não é possível Anderson Como é que você não está achando nada Procura isso direito aí Você está com preguiça Vai procurar Não E não Na verdade A conclusão Que eu estou chegando É que realmente As coisas Que eu conhecia Que eram voltadas Para a educação musical Infantil Meio que se extinguem No século XIX Antes do século XIX Você não tem coisas Eu falo assim Pô Anderson Você pode procurar Por exemplo Pesquisar Sobre o álbum Para a juventude Do Schumann Que ele escreveu Para as filhas dele Aprenderem a tocar Pô É um ponto de partida É alguma coisa Vamos ver O que que tem Antes dessas Dessas obras A gente sabe Que Bach escrevia Para os alunos dele Compunha Para os alunos Aprenderem a tocar O teclado E tal Só que Bach Por exemplo Ele não estava compondo Música Que soava Música infantil Ele compunha Música Que fosse simples Ao alcance Dos alunos Que estavam Aprendendo a tocar Mas não estava Propriamente Se preocupado Em fazer música Para entreter As crianças Ou para educar As crianças Ele tinha o objetivo Mas enfim O Anderson Aluno Ele Procurou Procurou E não encontrou nada Ele acabou mudando O projeto Da monografia dele Por justamente Não encontrar Esse material Que eu Também Ingenuamente Estava achando Que existia E não existe E na verdade Não existe Porque isso Começa No século XIX Exatamente Como você estava Falando Nessas primeiras A primeira Preocupação Com a Com a Composição de música Para a educação Para Vamos dizer O crescimento Das crianças Começa a surgir Nessa época E não Em períodos Anteriores Então Pelo que Estou vendo E assim A gente vê Que a educação musical Em tempos Anteriores Ao século XIX Produziu Grandes músicos Então a gente Sabe disso Mas não foi Com uma música Especificamente Feita para Crianças Podia ser uma música Mais simples Mas não era uma coisa Especificamente Para crianças Acho que é essa ideia Foi essa Vamos dizer Essa didática Que formou Mozart Mas Mozart Tocando música Que não era feita Para crianças Propriamente Ou Pergolesi Que é genial Que morreu muito cedo Então Assim Foram coisas Pensamentos Que estavam vindo Enquanto a gente Enquanto eu ouvia A sua palestra E que é muito Muito bom Eu como pai Também Meus filhos já estão Grandes Os dois Os dois praticamente Já formam Um já se formou Em música E o outro Também está se formando Eu lembro Dessa preocupação De procurar Oferecer Coisas Que Assim Eles ouviam Além daquilo Que eu ouvia Que estava sempre presente Dentro de casa Eu procurava Oferecer E encontrar Coisas Que eu também Ouvisse com prazer Música infantil Que eu ouvisse Com prazer Eu particularmente Não ouvia Com muito prazer A Xuxa Mas ouvia Com muito prazer As composições Lá do Castelo Rá-Tim-Bum Né Do Do Hélio Skind Né Dessa turma Que é Maravilhoso Tem coisas Realmente Muito boas E que me emocionam Até hoje Engraçado Eu ouço algumas coisas E fico Tocado até hoje Mas fala Anderson Desculpa Eu acabei Agora que parece Que eu tomei conta Que resolvi falar Ninguém pergunta Eu aproveito Fala aí Eu queria dizer A professora Enia Que é até uma especialista Em Valon Me pareceu No primeiro momento Eu ainda estou tentando Averiguar isso No primeiro momento Que apareceu Um educador musical Pensando em músicas Com características infantis Né Foi o Valon A virada do século 19 e 20 Você começa os princípios De iniciação musical O off fazendo instrumento Para crianças O Dal Cruze propondo Algumas coisas Mas a gente tem uma confusão Desse material Sabe Uma coisa É o que? Música infantil É a música do folclore É a música Ou é a música Para ensinar o instrumento Para ensinar O que o Comênio Já dizia Que são os fragmentos Iniciais da música Os princípios da música Né Então Existe essa dificuldade E eu acho Eu acho que esse assunto Não está encerrado Para nós Da educação musical Eu particularmente Ainda vejo Amigos confusos Sobre o que é a música Que está lá no YouTube Que foi feito para crianças Que é um adulto Que fez isso para a criança Ou seja É a projeção De um adulto Do que deve ser a infância Da nossa ideia De educação Que a criança deve Não pode fazer xixi na cama Ela tem que escovar o dente Ela tem que ter um comportamento tal Então é uma música Que projeta Uma ideia de infância Sim Mas vamos lembrar também Que nós adultos Gostamos de Harry Potter Nós também gostamos Dos filmes da Marvel A fantasia E a fábula Ela é prazerosa Para todos nós Não só para criança Essas distinções Entre criança e adulto É que começa A dar o galho em tudo Pegar alguns educadores musicais O próprio De La Lande Vai deixar bem claro Que para ele Criança faz música Porque é uma forma Intencional Né Então a gente tem que observar Onde a educação musical Está nos levando E ela está nos levando A escutar a criança Isso é muito importante Eu vejo a professora Eni Levantando a mão Se ela também quiser Me corrigir sobre o Valon Está super aberto Eu queria comentar De acordo com aquele livro Que até compartilhei com você Da Greata As concepções do Comênios E do Rousseau Eram totalmente Vanguardistas Sobre a canção infantil Né O Rousseau Dizia que a gente Deveria Fazer música Com assunto de criança E que para isso As próprias crianças Deveriam fazer suas músicas Porque a gente não sabia Que assunto são esses Ele era totalmente Defensor do protagonismo Das crianças É uma linguagem Inclusive que se você Tira alguns parágrafos Daquele texto Da Greata Poderia ser um pedagogo Contemporâneo falando Então eu acho que Isso não deve ser só um discurso Teórico Eu acho que o Rousseau Deve ter feito mesmo Muitas experiências Com o Emílio E a história antiga Do protagonismo Da criança Vem lá do fim Do século XVI Para XVII Mas é um tipo de coisa Que a gente Não aprende Por causa dessa força Que é A atuação do adulto Sobre a criança Esse conceito De infância Que demora A se firmar Até hoje Isso é assim A gente ainda precisa Cotidianamente Afirmar Deixa a criança Pesquisar a fonte sonora Como ela quiser Deixa a criança Cantar Com uma afinação Aproximada Então isso é mais Eu entrei na fala Porque é mais antigo Que o Valon Que o Dalcroze Isso Essa preocupação Está no ar Desde o dia com menos Desde o final Do século XVII Muito bom Muito bom Bom Obrigado professora Eu vou pedir então A Bárbara parece Que também estava Querendo falar alguma coisa Então Vou deixar A Bárbara faz aí A nossa A última questão Para a gente Poder encerrar aqui A palestra Eu acho que A minha pergunta Vai ser um Tanto quanto Não sei Eu acho que Também Enfim Vou perguntar Afinal de contas Chegou Numa concepção O que que é Música Para a criança Tipo assim O que que é música Para a criança Afinal Tem a ver Porque assim A melodia Não necessariamente Precisa ser fácil Mas é interessante Também Ter também Enfim Tem relação Com o texto É Bárbara Você vai ter que ler A tese Ótimo isso Bárbara Eu estou brincando Eu ainda Tenho seis meses Para apresentar isso Existem algumas Características Que parecem Apontar O prazer Da criança Em ter Uma música Mas eu não Eu gostaria muito Bárbara De não dizer O que que é Música infantil Quem vai dizer São meus 15 entrevistados Porque aí eu tiro Da minha mão E faço Não fui eu que falei Quem falou Foram eles Segundo as pesquisas E tem outra coisa Bárbara Que é muito interessante É um segredo Entre eu e você Ninguém vai saber Se você pegar As 15 entrevistas É difícil Alguém concordar Com alguém ali O que mostra Que as nossas Concepções De infância Criança E música São baseadas Nas nossas Formas de ver Esses lugares Essas hermenêuticas E eu acho Importantíssimo Desculpa Pode estar parecendo Grosseiro Da minha parte Enquanto educador musical E pedagogo Eu acho Para parecer Que eu estou fazendo Uma propaganda Na minha tese Eu estou falando De algo que me incomodava Enquanto educador Isso me desconforta E eu vejo Que tem colegas Confusos Sobre essas Diferenças Do que é a música Que ensina Os fragmentos Da música Do que é a música Infantil Que está no YouTube E por quê Se 15 pensadores De educação Música E criança Discordam Ou quase pouco Se complementam Imagine eu Sou um pobre Notão Então As entrevistas Elas vão sugerir Um caminho Mas eu vou te dizer Eu pergunto assim A Eni A Eni Participou Da entrevista Está aqui Eu pergunto assim O que é música Infantil Aí depois Eu pergunto assim O que não é música Infantil Se eu te falar Que a maioria Dos entrevistados Não sabe responder É porque os conceitos Hermenêuticos De significados Eles são variados Então Quando eu pergunto O que não é música Infantil É aí que a pessoa Mais se embanana Porque ela Acho que talvez Nem soubesse exatamente O que é música Infantil É porque na verdade A gente Quando pensa Em música Que não é infantil A gente se liga Logo no texto Porque o texto Mas em relação A melodia Qualquer música Inclusive Bárbara Só para fechar Sua observação Eu tive algumas dúvidas Se eu chamava De canção infantil Ou de música Mas eu chamei De música Porque durante A década de 90 E 80 e 90 Nós também Nós dissemos Enquanto sociedade Que aquelas músicas De niná Aqueles cedezinhos De música Com metalofone Aquilo tudo Era música De bebês E música De crianças Isso também É uma invenção Tem adulto Que dorme com aquilo E tem criança Que odeia aquilo Então Veja bem Por que Que cria Esse problema Do que é ou não Porque são invenções A infância É uma invenção Agora Existe um modelo Biopsicológico Eu estou chutando Tá Bárbara Eu tenho seis Na verdade Eu não tenho seis meses Eu tenho Inclusive o direito Como pesquisador Desde daqui a dois anos Discordar de mim E dizer assim Tudo que eu falei Estava errado Não comprem nada meu Eu sou louco Não assistam Minhas palestras Existe essa possibilidade Na pesquisa Mas me parece Que a gente Quando Inclusive Deixa eu falar Uma coisa importante Alguns dos meus Entrevistados Eles dizem Que a música Que a gente Dá para a criança É uma música Idiotizante Olha que interessante Pensar Que a criança Pode muito mais Do que a Galinha pintadinha Coitada da galinha pintadinha Não tem nada contra ela É por isso que eu comentei Em relação A melodia A dificuldade Vamos dizer assim Da melodia Uma melodia mais complexa Não necessariamente Não é para a criança No caso Aliás A gente já até discutiu Isso em sala Com o professor O problema todo É que quando O John Black Aparece com os Venda E os caras Crianças Estão fazendo Música Atonal Polirrítmica Muito mais difícil Do que o adulto E eles são crianças A gente começa A pensar Num conceito Muito mais histórico Social Do que Exatamente Psicofísico Então Criança vai tocar O que a Atmosfera social Dá para ela E ela vai aprender Aquilo E viver Aquelas situações Me parece Né Então Eu ia terminar Mas eu não posso Deixar a professora Enia ali Com a mãozinha no ar Complementar Eu acho Por favor Pode perguntar Eu também Eu vou ser rápida É que eu acho Que a pergunta O que é música Para criança Depende do que você Quer que a criança Faça com a música É Música Para criança Cantar Música Para criança Tocar É música Para criança Ter seus parâmetros Homeostáticos Afetados Para bloquear A produção Do hormônio Do cortisol Para acalmar Para despertar Ativar neurotransmissores Dopamina Oxitocina Para transmutar A pessoa por dentro O que se pretende Da música Né Naturalmente É interessante Que a dimensão Cognitiva O texto Esteja ao alcance Da criança Mas se não Se você quer Que ela seja tocada A música É multidimensional E a criança Também Então são perguntas Que Reduzem A música E a criança Eu acho Quando a gente faz Eu tive um grupo De criança Que se apaixonou Pelo adjeto De Mahler E Aquilo já foi tema Do filme Morte em Veneza É música Densa Eu tentava Mudar de música E o semestre inteiro Eu não consegui Porque crianças De 3 e 4 anos Queriam aquela música Né Então a gente Tem que pensar Sobre isso Maravilha Com certeza Uma última observação A vontade Lembrando Olha O que o professor Eni Falou Muito importante Mas nas entrevistas Vocês vão observar A opinião Dos outros colegas E você vai ver Que é uma contribuição De cada um E eu não vou esquecer Uma fala Do professor Joaquim de Paula Do Joaquim de Paula Aí de Petrópolis Ele no final Da entrevista dele Diz assim Se nós conhecêssemos A verdadeira música infantil E a música da criança Talvez nós criássemos Um outro sistema musical Que não seria Nem o modal Nem o tonal Nem os outros Que apareceram depois Com certeza O Joaquim de Paula É uma pessoa queridíssima Aqui ele está sempre Aqui na Escola de Música Da UCP Já fez Já participou Dessa série Também Já fez palestra Demonstrou Os instrumentos Que ele produz Foi muito legal também Bom Mas Já estamos até passando Um pouquinho da hora Eu vou Eu tenho Eu sou eu Sempre encarregado De dar fim Ao prazer de todos Aqui Com esse diálogo Tão rico Para nós Tão proveitoso Então queria mais Tem que ser Eu quero agradecer Mais uma vez A presença aqui Do professor Anderson Da professora Eni Também De todos os convidados De todas as pessoas Dos alunos Do professor Rafael Que fez a sindicação Tão preciosa Para essa palestra De hoje Essa palestra Esse diálogo Muito bom Então Professor Anderson Muito, muito, muito obrigado Por estar presente Aqui conosco Obrigado por trazer Essa discussão Tão importante Particularmente Dentro de um curso De licenciatura em música Que é isso Que a gente está Procurando trabalhar Se a gente quer trabalhar Com as crianças Como é que a gente vai trabalhar Com as crianças Sem saber O que Que a gente vai oferecer A elas Ou O que elas vão Nos oferecer Quando a gente E como a gente vai receber O que elas nos oferecerem Quando nós estivermos Trabalhando com elas Olha Mais uma vez Muito obrigado A todos aí E Boa noite E até breve Gostaria de ter Depois que saia Que saia O trabalho Né Vamos trazer aqui novamente Vamos ouvir Vamos ouvir as conclusões Né Daqui a pouco Em breve Tá Muito obrigado aí todos Gente Muito obrigado Boa noite a todos Uma boa noite a todos Um abraço Valeu gente Valeu Boa noite a todos 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 Boa noite a todos